Olá meus amigos e minhas amigas do canal Diversidade Cultura Estou aqui hoje mostrando essa paisagem belíssima pessoal aqui Choveu bastante na cidade de Viçosa e o rio Paraíba está lindo pessoal Olha que maravilha aqui Olha a zoada dos pássaros cantando pessoal aqui Sintam só esse som maravilhoso pessoal E essa paisagem? Paisagem linda, belíssima paisagem para vocês aí do canal Diversidade Cultura Que estão vendo esse vídeo nesse momento, meus amigos e minhas amigas Olha que maravilha Olha os pássaros lá dentro do rio Muito belo mesmo pessoal O rio Paraíba Olha que maravilha Linda paisagem meus amigos e minhas amigas do canal Diversidade Cultura É isso aí pessoal, muito obrigado aí a presença de vocês É só um videozinho mostrando aqui Essa linda paisagem para vocês Tchau, tchau Se inscreva no canal, deixa o joinha Ativa o sininho Para receber as notificações E fiquem todos com Deus E aí E aí E aí E aí